Fala galera da Piseira Suave! Eu sou o Gregory Kess, eu sou o Pietro, eu sou a vida parente, eu sou o João Caetano, eu sou o Peixo, eu sou o Ritio Hara E estamos começando mais um vídeo aqui no canal Galera, é o seguinte, estamos aqui hoje todos reunidos com uma novidade que ainda não apareceu aqui no canal Vamos pra eles, João Caetano Eu acho difícil alguém não conhecer, mas ele também tem um canal aqui no Youtube, tem muitos inscritos Ele vai ficar aqui na casa com a gente durante muito tempo, a gente não sabe quanto tempo E eu tô apresentando ele pra vocês, link tá na descrição, link tá no canal dele, isso é isso Bom, no vídeo de hoje eu trouxe mais uma invenção minha aí pra vocês Na verdade não é uma invenção minha, essa invenção eu vi no canal da Camila Loures, eu vou falar Porque eu vi que ela fez um vídeo lá que chama Se comer tem que mostrar a conversa Aí eu vi e tive a ideia de fazer, se não comer tem que mostrar a conversa Então a gente vai colocar aqui comidas Quem selecionou a comida foi a Bia E eu sei Bia, dá um oi Olá galera do meu canal, você é o meu canal? Eu já falei, ela sempre foi o meu canal Ela separou aí pra gente algumas comidas bem, é boa ou muito ruim? É delícia Eu vou comer tudo já Mas é delícia, é exótica O último vídeo é alguma coisa com pimenta Então assim, tá todo mundo com o celular aqui E se não comer a comida que eles colocaram aqui A gente vai ter que mostrar uma conversa no WhatsApp que a gente vai escolher Como eles vão escolher a conversa, provavelmente vai ser uma polêmica que vai estragar com a nossa vida Então a gente tem que comer as coisas Eu vou comer tudo já É isso galera, já vai deixar o seu like, se inscreve no canal se você não ficou inscrito E vamos começar com a primeira morada Vamos falar um beijo Ai, vem tampado Vamos ver aqui Quero um beijo A gente tem certeza que é não Algumas coisas são boas? Um novo cheiro de peixe, véi Pronto Peixe, peixe Posso mostrar? Calma, calma, calma Você quer falar pra câmera primeiro o que é, pra eles já saberem? Câmera, inscritos no meu canal Mas é que eu não uso nada bem Vamo lá, vamo lá, tá aqui, hein Beleza, então, já posso virar? Ah, eu tô curioso Vai logo Aí, não tem que virar, só um, dois, três, e foi Ah, é boa Peraí, que cobertura é essa? Bolo com maionese e molho barbinho Nossa Mas tem que pegar pátio com molho, não pode pegar Vira o que é? Eu quero ver o que é Massagem gentil de sujeira, me deu vontade de vomitar Vai quebrou o gato Olha como o João tá bebendo, gente João, você se arrependeu de ter vindo, né, agora? Nossa Como é pátio com molho? Ah, ah, ah Vou pegar pátio com molho, tá tudo bem Tá de boa Que isso, Luísa? Não, vamos pegar Então eu não quero Então eu vou pegar a pátio com molho Dá na boca dela, tá na boca dela, né? Tem que ser com molho Ai, gente, tô vestindo tão rosto Tem que ser com molho das pessoas aqui Não é assim, não Não, se alguém não quiser comer É só mostrar a pátio com molho Você engoliu? Eu vou estar bem sincero Vocês preferem que eu mostre a conversa ou que eu vomito na mesa? É, mostra a conversa É, mostra a conversa Não, vomitar na mesa é o que tá escrito do bolo Você não quer comer? Meu Deus do céu, aleluísse Ah, não Faz um tacinho Peraí, eu vou pegar um pedaço de New York Que que é isso? Não, olha que onda Ele pegou um pedaço de New York Então, sei lá Vai, de novo Então vai ter que mostrar a conversa Passou a vez Ah, eu vou Eu acho que vai ter coisa pior, hein Eu acho que vai ter coisa pior Posso comer? Pode É muito pior Mas tem um cheiro estranho, né? Tem um cheiro de peixe O que você tem com os peixes? Olha isso Nossa É muito ruim, gente Eu achava que não era tão ruim Não, era tão ruim Aqui é o peixe que eu vou roubar Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Olha a carneira Vai, vai 3 Gostosinho Ah, gostosinho Nossa Que nojo Ai Então eu vou precisar sair do vídeo Gente, fiquei meu garçomente Ahhh Vou gostar muito mesmo Posso? Meu gostei o uuuh a garotinha só vai, foi bem de boa engolir direto raiva, que raiva então vamos lá, o João Caetano estreando esse canal que legal né? não, calma ai, já colocando aqui na tela que vai aparecer pras pessoas na tela né? vamos lá galera, vamos ver o whatsapp dele já abriu aqui o whatsapp dele vamos lá, temos várias conversas eu acho que desses aqui, vamos ver se tem algum interesse Luisa Varendt eu não sabia que eu conversava com Luisa Varendtinho pra cá foi sobrevindo pra cá vai quero ver eu vou fazer o parente eu vou fazer o parente eu vou fazer o parente já abriu o google mas que lindo ah, elogiou foi dia 20 de janeiro mas eu não sou linda, gente foi que é? aí ela só valeu os é e ele, nossa, de novo ai ela ganhou de novo eeeeeee eu acho que eu não tinha vermelho aqui ó não, tudo bem, eu estou adorando esse jogo eu acho que agora tem que ser uma coisa bem ruim é uma bebida, a próxima rodada Mas eu vou temperar a bebida como vocês vendo, pra vocês sentirem o gostinho. O que que tem na bebida? É um suco de pêssego com achocolatada Nesquik, que é ainda gostosíssimo. Só que eu vou botar um temperinho, que é um assadinho. Ai, não quero correr! Tá, beleza, beleza. Eu tô muito chateado. Eu não vou tomar, porque... Deixa eu de ser bebê. Se eu beber, eu vou vomitar, eu vou cagar o vídeo todo, a gente tem que limpar, eu vou ter que limpar meu braço. Eu vou te deixando meu vômito. É verdade, é mais assim. Do estômago, vai ficar tudo misturado. É isso aí, bichão. Ah, meu Deus! Nossa! Engole, engole, engole. Engole. Meu Deus, gente. Nossa, eu tiro o bapho daqui, juro, que horrível. Ai, eu tô muito chateado. Eu não tô acreditando que vocês beberam isso, na moral. Não, tá horrível esse gosto, pelo amor de Deus. Traz alho, não sei. Então, beleza, vai lá, e grava já aqui, eu vou na tela já. Beleza, vamos abrir o WhatsApp da Ingrid, né, galera? Abriu, de cara aqui, apareceu mais trabalho. Rangel. Rangel! Vamos ver o que ela falou pro Rangel. Todo mundo toma o Rangel? Todo mundo toma. Então, vamos pro Rangel. Estamos imitando o seu vídeo no canal do Greg. Então, você expôs mesmo lá. Que vídeo? Que vídeo, menina? Risos dessa mensagem. Ai, ai, Lorena? É o meme. Ai, Lorena. Ah, tá, é que ele falou ai, ai, Lorena. Ai, Lorena. Roubando o celular e mandando mensagem. Ele é rá, rá, amo. É, foi isso. É só isso. É só isso. Não foi dessa vez que eu roubou esse comprometedor, eu não lembro. Beleza, então tá. Ai, me safou. Qual que você quer? Meu WhatsApp de trabalho ou WhatsApp pessoal? WhatsApp pessoal? WhatsApp. Eu tenho dois WhatsApp, beleza. Vamos pro pessoal aqui, já. Juli Molheira, Vitória. Escolhe, gente. Você escolhe. Ajuda aí a cortar. Não, mas nenhuma daquelas de cima interessante, tá descendo muito. Ai, eu nem sei se as começas estão aí mais. É, essas que eu quero. A Bibi, quero que você comece com a Bibi. Então vai de Bibi, então. Eu tô com medo que eu... Vou clicar, vou clicar. Falando mal dos outros. Oh, esse cara é bem. Ele é realmente insuportável. Gente, eu não tô passando vídeo porque eu tô arrumando mal. Mas é um cara insuportável que me chamou de feia no Twitter. É verdade. Ele falou assim, ele é nó feia, né? Aí a gente falou, é nada. Ele tava falando mal no meu Twitter, aí eu defendi. É um menino que não pode falar o nome. Só isso que quer ver na conversa? Quero ver esse vídeo. E a Dona falou sobre o meu Twitter. Que cheiro. Ui, por favor. A minha conversa com ela é do Elite. Não tem nada de mais. Nas conversas tem pouca coisa porque a gente tá junto há muito tempo. Então é a Dona Paula, depois oi amigo, tudo bem. Qual o nome do cabeleireiro mesmo, por que não me responde. Engraçado que ela manda assim, ó. Qual o nome do cabeleireiro mesmo? 1,37. Aí 1,38 ela liga. 1,40 ela por que não responde. Ai, Regina, ela é apressada, né, galera? Próxima conversa é o João Caetano de novo. Eu vou abrir. Bambuja, dude. Quero ver minha vida. Eita, bambuja, gringa. Quero ver Bambuja. Não, mas só o conversinho, né? A cara da vida. Áudio, amor, deixa eu te empifitar. Que? Deixa eu ver, deixa eu ver. Empifitar, amor. Quero ouvir o áudio, quero ouvir o áudio. Quero ouvir o áudio, né? Quero ouvir o áudio, quero ouvir o áudio. Ah, é coisa de trabalho, é coisa de trabalho. Então deixa eu só ver esse finalzinho aqui, tá? Cuidado pra eu te ligar. Não me sentar som ontem. Então eu queria te ligar às 2h58 da manhã. Por que será? Bambuja, dude, conta isso aí pra gente. Conta pra gente, Bambuja. Camila Andrude. Ah, vou ligar pra Camila Andrude aqui agora. Não quero dizer. Oi, Pamela. Pode atender, ó. Já é? Aqui, deixa eu... Tô bem também. Deixa eu perguntar uma coisa. O que que você queria ligar pro João Caetano? Às 2h58 da manhã do dia... 7 de julho. Dia 7 de julho. Nossa, eu tô perguntando pro João que eu nem sempre queria... A gente tá gravando um vídeo aqui que se não comer a comida ruim tem que mostrar a conversa. Aí ele mostrou a conversa com você que a gente escolheu e a gente viu que você tá querendo ligar pra ele 2h58 da manhã. Ah, então eu prometi que eu tô com um abonês demais, juro. Também te amo, Pam. É isso, Pam. Beijão, viu? Beijo, meus amores. Tchau, por favor. A gente falou no meu ouvido... Vocês querem um beijinho? Eu quero um beijinho. Eu quero um beijinho. Eu quero um beijinho. A foto dela. Já abriu aqui com as fotinhas. Qual o foto? Cê sabe que isso é um sinal que a menina demanda pra você saber. Eu mandei pra todo mundo. Mas eu também recebi. Eu ia falar isso agora. Agora você vai começar a receber foto do menino. Por que eu não recebi essa foto? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu ia chamar pra um quarto. Quê? Pelo outro lado. Ah, é verdade. Calma, calma. Gente, o Gregor fez um vídeo que ele pegou meu celular e mandou a metade com um peixinho. Tipo, dando um suave dele. E essa é a mensagem do Gregor. Por que a gente não se fala pro WhatsApp dos peixinhos? Por que a gente se fala pessoalmente porque estamos morando juntos, né? Quem quiser ver esse vídeo vai estar por aqui no cartezinho aqui em cima. Aqui ou aqui, nos dois lados. Vamos ver a próxima rodada. Pode trazer. Seguinte. Eu decidi fazer uma coisa diferente agora pra vocês. Aqui eu fiz uma torrada com feijão e saladinha. Só que de boa, né? Neste cano. Então, vai dar um toque especial. Pra sardinha boa. De novo. De novo. De novo. Só que não só isso. Feijão com trigo. Feijão com trigo. Esse é o meu ponto fraco. Que isso? Não! Eu amei muito. E vai ser a comida, aí um shot de ovo. Pode? Eu vou. Pode começar comigo. Pode começar comigo. Vamos lá. Shot de ovo. Shot de ovo. O que é isso? Fernando! Você vai? Ingrid! Meu Deus! Meu Deus! Ai, você tá ganhando tudo! Por quê? Ingrid, eu precisava comer tudo, eu acho. Eu tô foca. Ó, a bola pra gente. Eu tô com o futuro. Entendeu? Ovo é meu ponto fraco. Ó, se vomitar, eu não vou de não comer. Vai no ovo primeiro, então. Vai no ovo primeiro. Vai no ovo primeiro, então. Eu não tenho ovo. Ah, que dojo! Lambe, 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 lambe. O que você tá tirando? 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 Eu tô cheio de dar vontade de limitar. Imagina eu comer isso, velho. Pô, gente, é o ovo só. Você tá frito. Amanhã você pode ficar o dia inteiro de cama só. Vamos lá. Mas também é proteína. Pode passar o dia inteiro no banheiro amanhã. Tá, pelo meu canal. Honra o sangue da nossa família. Ah! Isso! Que dojo! Que dojo! O Greg fez o ovo aí. Gente, é pior assistir do que fazer, sabia? Mas o filho tá querendo voltar, calma. O Greg, ele tá passando mal! Mas eu assisto no gosto de ovo. Tem água. Tem a mesma água, pelo menos, pois disso. Não, não. Mas eu assisto no gosto do ovo da sadia voltando. Tá bom, vai próximo. Deu. João? Eu não vou nada. Não vou nada. Não vou nada. Eu sei que tinha uma conversa minha, que eu não queria mostrar que vocês estavam quase chegando nela. Eu falei melhor. Não. Porque é isso. É isso, é isso. Eu quero ver a conversa. Eu acho que eu sei com quem é. É que sei lá mano, o negócio sadinho, a última vez que eu tomei o negócio sadinho, quase voltou. Não sei se vai tomar isso aqui, velho. Gosta conversa, Pietro. Para de escolher essa conversa. Ah, eu vou muito conversa. Só os três vai escolher as conversas deles. Não tem direito a escolher. Vamos começar pelo Pietro, que não gostou nenhuma. O que você acha da gente pesquisar? Acho. O que você acha? A gente já tem um nome para pesquisar. Vai. Vamos pesquisar aí. Lela. Eeeeeeeeeee. Foi hoje? 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 Foi hoje em maducada. Uma hora da manhã. E doze. Pode se respondem bem rápido. Mandou fotos exclusivas para você da Lela e do Pietro para poder tirar a print para vocês. Ele chamou ela. Ela. Oi, P. Só para saber como você está. Ela. Tô melhor. Tô melhor. Aí a conversa. Ela. Tô melhor em você. Que bom. Também. Ela mandou uma fotinha. Ele mandou uma foto. E acabou a conversa. Tá bom, tá bom. Tinha acontecido uma coisa antes. Não foi assim a cara. Não. Não. Agora vamos de Luís Aparenta. Vamos pegar o celular de Luís Aparenta. Cheguei galera. Esse aqui eu não conheço. Mas tá aqui ó. 8h35. Quando a gente tá gravando o vídeo. Já tá começando com ele. Um monte de vídeo. É agora. Vamos clicar. Vai. Luísa chamou ele e falou. Ô. O Becky quer ficar com você. Beijaria ela. A Becky. A Becky. Aí ele perguntou. Quem é Becky? Que isso? Calma. É. Gente que chora escondido de madrugada. Aí a pessoa falando tipo. A Becky é uma retratada. Aí depois é. Eu sou a Becky. Tipo. Eu sou esse tipo de pessoa. Ou seja. Você perguntou se o cara pegaria vocês? Eu. Você pegaria a Becky? Fui eu? Deu um mês em queira, querendo. Não, mas vai estar dando um congresso com ela, eu acho. Será? Vamos ver, então, fala que ele vai te dizer. Lê coração vermelho! Ó, a última conversa, foi nesse mês. Ele mandou uma fotinha pra ela, olha o que apareceu no Facebook. Aí, é o que é ela? É o vídeo dela na moto. E aí, ela, nossa, que época que foi top. Mas eu achei uma coisinha aqui que tá me chamando a atenção. Olha aqui, Ingrid, lê aqui, ah, vou usar aula. Tem o YouTube. Saudades demais de BH, foi tudo da hora. E foi a hora que aconteceu. Beijo! Olha como ele tá vermelho. Não, não foi por isso, foi por que eu ia legal. Eu ia dar uma festa, eu tava todo mundo junto aqui. Toca o vídeo aí dele, galera. Não, 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 mas assim. Bom, eu acho que esse vídeo foi de apoio demais. Quadro novo aqui no canal pra vocês. Ó, 150 mil likes, parte 2. 150 mil likes, parte 2. Na verdade, não quadro novo, que é quadro da Camila Loures, né? Mas eu roubei dela lá. Eu sempre falo mesmo que quando eu pego a quadro dos outros, eu falo. E elas eu modifico. Mas enfim, espero que tenham gostado. Ó, mas o espaço por enquanto tá esse. Pode ser que mude, mas não muda não. É isso aqui mesmo, né? Não, ia faltar o Vivi. A Vivi não está presente nesse vídeo aqui, mas a Vivi estará aí nos próximos. É isso. Unidas nos aléias. Se inscreva no canal de todo mundo. Deixe seu like. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL